Olá, galera do canal Estação Brasil, de volta pra vocês trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou estar abordando aqui um assunto aí referente ao plano OITV Livre, que vem passando aí por mudanças, e você vai ficar sabendo no vídeo de hoje que mudanças são essas e como você pode estar conferindo aí todas as mudanças do plano OITV. Fica ligado no nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí, ativa os sininhos e ativa também as notificações pra que você sempre receba aí os nossos vídeos assim que for postar. Vem comigo conferir mais um vídeo aqui no canal Estação Brasil. Bom, a OITV Livre está passando aí por mudanças no seu plano livre, continua livre, ok? Mas com mudanças. Então, você vai conferir comigo quais são essas mudanças no plano da OITV Livre. Como todos são sabedores, a OITV Livre nasceu aí na Copa do Mundo do ano de 2014, né? Com o lançamento aí do satélite 76 lançado pela Oi. E de lá pra cá, a Oi vem se expandindo no quesito TV por assinatura e também no livre, né? Mercado aí que ela concorre aí com a Sky, com o seu pré-pago e também com a Claro também pré-pago, né? Vou estar falando aí sobre essas mudanças em duas etapas. Primeira etapa para os clientes antigos, né? O que está acontecendo para os clientes antigos? Primeiro vou explicar aqui a questão aí para os clientes que já são ativos na operadora desde lá do início do lançamento do plano livre. Como todos são sabedores, a Oi fazia o seu plano em cinco anos, né? O plano livre, a partir do momento que você comprava o seu equipamento, gerava um contrato de cinco anos com a operadora. De lá pra cá não foi feito nenhuma alteração, né? De lá pra cá não foi feito nenhuma alteração sobre esquisita aí. E agora todos esses clientes aí antigos, né? Desde o início aí da fundação do plano livre, vem sendo feito aí atualizações no plano destes clientes. Com mensagens aí via cartas, né? Se o endereço estiver cadastrado de maneira correta lá no sistema da Oi. E também na tela do televisor do cliente, né? Aparece lá a informação para que você faça a sua atualização, senão o seu sinal é suspenso. A partir do momento que você recebe essa carta e a mensagem na tela, né? Você tem aí 30 dias para poder estar fazendo o procedimento. Senão o seu sinal aí é abatido. O livre agora está sendo reativado aí através de uma recarga anual ou através do plano mais simples deles, né? Cabe você escolher. Mas o que eu quero focar aqui é na recarga anual deles, né? Que a partir de agora, para você estar atualizando a sua Oi TV, você tem que estar fazendo aí a recarga de um ano ou dois anos, né? A recarga de um ano está aí no valor de R$ 59,90 e a recarga de dois anos está aí no valor de R$ 99,90 para que você possa estar usufruindo dos canais livres durante um ano ou dois anos. Agora eu vou falar sobre os clientes que adquirirem o equipamento Oi TV livre a partir de agora. Foi reduzido para dois anos, né? Dois anos você fica com ele livre, dois anos. E quando enterar os dois anos, você tem que fazer uma recarga no valor aí, já citado aí, de R$ 59,90 para um ano e para dois anos de R$ 99,90 para você ficar por dois anos sem pagar mais nada. Um ano, R$ 59,90. Dois anos, R$ 99,90. E aí você tem o seu equipamento novamente ativo para estar usufruindo aí dos canais livres. E a outra opção que você tem, caso você queira, é fazer aí a assinatura por um ano, né? Que tem a fidelidade de um ano, no valor de R$ 64,90. Então, galera, aí está as mudanças da Oi TV que estão sendo aí usadas a partir de agora que vão estar aí atrelada ao equipamento Oi TV livre, tá bom? O equipamento continua livre, ela continua à frente das suas principais concorrentes que é a Sky e a Claro. Se você for fazer uma comparação no preço que você paga por ano para ter o sinal da Sky e da Claro, você vai gastar muito mais do que você usando a Oi TV livre, tá bom? Pode fazer aí a comparação que com certeza aí você vai entender o que eu estou falando, beleza? Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa o joinha, se inscreve no nosso canal, aciona aí o sininho de notificações para sempre você estar recebendo o vídeo assim que for postado no nosso canal, tá bom? Se você gostou, é aquele joinha. Um abração a todos e fui! Comenta aí, galera, tá bom? Comenta o que você achou do nosso vídeo, o que você achou da mudança, se vai ser bom, se vai ser ruim. Deixa o seu comentário que é muito legal para a gente, tá bom? Um abração a todos, valeu! Queria também agradecer aí aos mais de 3 mil inscritos lá no canal, ó galera. Abração, vocês estão aqui no meu coração. O canal é nosso, não é meu, é nosso. Valeu! Abração! 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 Abração!